É o time de ódio Afrosila no beat Miúdo lindo, que me amava de verdade Quero ele de volta Só que o tempo já não volta Quero ele de volta Só que o tempo já não volta Só que o tempo já não volta Fui burra, ouvi porque minhas amigas Agora acabei sozinha, sem ninguém Agora acabei sozinha, sem ninguém Agora acabei sozinha, sem ninguém Devia acreditar em ti, tirada da minha cabeça que andavas me trair Me sinto perdida, bem arrependida Falem de amigas, fui metida com bandidas Ai, 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 ai Nem no colho da mamãe eu consigo chorar Porque ela diz Eu perdi o homem perfeito Para mim, perfeito para mim, oh mãe, oh mãe Eu perdi o homem perfeito Para mim, oh mãe, oh mãe Eu fui burra, ouvi porque minhas amigas Agora acabei sozinha, sem ninguém Agora acabei sozinha, sem ninguém Agora acabei sozinha, sem ninguém Se eu pudesse recuar o tempo, recuava já no nosso tempo Agora que eu te perdi a chama do amor Tarde mesmo no meu peito Tarde mesmo No meu peito Tarde mesmo Tarde mesmo no meu peito Ai, 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 ai Nem no colho da mamãe eu consigo chorar Porque ela diz Oveu a cola, cu cueta londongue Perdeste o rito, bonito Oveu a cola, eu fui burra Ouvi porque minhas amigas Agora acabei sozinha, sem ninguém Agora acabei sozinha, sem ninguém Agora acabei sozinha, sem ninguém Ai, 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 ai This is Black Line Record Agora acabei sozinha, sem ninguém